Ei DJ, usa aqui, solta a putaria Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha O DJ vai te deixar molhadinha Deixa novinha de c**** e meti nela Bota nela, bota nela Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra ti Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra ti E novinha safada, hoje o ponte de gravida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica